Olá a todos, aqui é o VTuber e trago para vocês três jogos novos para celular Android e iOS que estão lançando aí. Saiu essa semana e resolvi trazer para vocês os três nesse vídeo e não trazer separados, porque não é grande coisa e talvez vocês queiram jogar. O primeiro jogo aí é meio estilo puzzle chamado 3 Ball Balancer 2. Ele está disponível aí na Polistorm, eu baixei para testar, realmente a única coisa que eu tenho que dizer aqui é que ele fica com essa trava na tela aí, dessas mãozinhas, que seria o tutorial. Eu não entendi o que tem que fazer, eu pensei que tinha que virar a câmera, virar a câmera, eu tentei virar a câmera, não consegui, infelizmente ficou esse negócio na tela aí, mas dá para jogar normal caso você tenha paciência. Basicamente você tem que levar a bola até o final desse percurso aí, e é um pouco difícil sim, você tem que mexer com esses direcionais aí mal feitos na tela e virar a câmera ao mesmo tempo, porque se eu não virar a câmera a bola cai, entendeu? Então você tem que virar a câmera ao mesmo tempo que você está aí movimentando a bola. É um pouco difícil, mas para quem gosta de jogos de puzzle, para passar tempo, com certeza vai gostar desse jogo aí, recomendo ir baixar para quem gosta de puzzle. Eu realmente não gosto muito desse estilo de jogo. Bom, o próximo jogo é um parecido também, você tem que desviar dos obstáculos, se chama Delicate, ele também está na Play Store, ele é um jogo assim bem interessante até, mesmo sendo muito simples com a tela em pé, realmente vale a pena aí testar esse jogo. Basicamente o gato, ele vai subindo aí, digamos, essa parte aí da construção das casas e dos prédios, e tem que desviar dos obstáculos e ao mesmo tempo pegar alguns itens que vão aparecer na tela. Eu creio que esses itens sejam como se fosse uma moeda, que provavelmente você vai trocar em troca de skin, ou até quem sabe alguma coisa que melhore o seu jogo, né? Ele vai subindo aí com uma espécie de drone, ou mochila de drone nas costas, que faz com que ele voe. E lógico que também tem um efeito, né, que você pode apertar ali para ele aumentar a velocidade, mas se você ficar batendo muito, pode ser que ele caia. Então é um jogo bem interessante puzzle para passar tempo, achei até impressionante, leve para 2023, quem está procurando algo interessante, legal para passar tempo vai gostar desse jogo. Então baixe aí e me dica se vocês gostaram, qual desses jogos vocês gostaram mais. Para o próximo jogo é um jogo em 3D aí, e é multiplayer, então tem que ter internet, mas eu vou falar a verdade, eu não gostei muito. Basicamente é um jogo de impostor, ou estilo impostor, que você tem que pegar aí um personagem que você vai criar aí, e você vai ter que andar aí no cenário e pegar alguns itens. Esses itens você tem que pegar ele e colocar em algum lugar específico, parece que é isso que eu entendi. Mas infelizmente é um jogo pega-pega, então tem alguns personagens que ele anda muito rápido, ele está em azul. Como eu não conheço esses jogos, eu não sei o nome dos personagens, mas ele está em azul e quando ele pega você realmente é game over. Próximo jogo aí é o Paunt, é um jogo mini jogo aí, estilo pixel, é um jogo muito simples, não tem muito o que fazer, exatamente você tem que atingir com um soco esses itens que vão chegando, essas madeiras, vamos dizer assim, que vão chegando, esses troncos que estão chegando em você. E tem uma energia ali, é um jogo bem estilo aqueles jogos antigos de plataforma, ou aqueles jogos antigos aí de videogame. Mas não é grande coisa, é para quem quer passar tempo mesmo, e aí você pode estar testando aí, se vocês gostarem me avisem, mas realmente eu não gosto desse estilo de jogo, eu estou postando porque é lançamento. Bom, esse foi o quarto jogo, eu falei que ia ser 3, mas eu coloquei um a mais para vocês como bônus. Espero que vocês tenham gostado, curta o vídeo aí, compartilha aí nos grupos e redes sociais, obrigado por quem assiste até o final, isso é muito importante para o canal. E vou trazer mais vídeos para vocês daqui a pouco, beleza? Então é isso, até a próxima e tchau!